Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Olhos de uma sexta-feira, vou gravar aqui para vocês, nossa rotina de hoje. Já comecei lá logo cedo, já dando uma organizada aqui na casa. Tá faltando ainda dar uma ajeitadinha aqui na cozinha, porque Pedro Vitor ainda não tomou café. E também nos quartos. Eu tirei os forros de cama para lavar, mas tá faltando ainda colocar outros limpo, porque Pedro ainda tá dormindo. Ontem a alergia dele, a renite, atacou e eu tive que dar um antialérgico a ele, ele tá dormindo até mais tarde hoje. Agora eu acho que já são mais oito e cinco da manhã. Ele ainda tá dormindo, né? Mas já comecei dando uma organizada na casa, aproveitei e já lavei meu cabelo, agora logo cedo também, porque quando chega a noite, meu Deus do céu, o frio aqui tá tão grande. Tô até de calça agora, vesti essa legge, aquela quentinha, porque o frio tá grande por aqui. Deve lavar cabelo à noite, quando chego da escola, não dá não. Aí lavei meu cabelo, logo agora cedo também, pra já adiantar minhas coisinhas. Então, acompanha o vídeo de hoje, minha gente. Quero ver se eu vou na rua hoje ainda. Tô querendo ir comprar uma lembrancinha pra minha sobrinha. Se der, eu vou, porque hoje à tarde eu vou trabalhar. Aí se der pra eu ir agora de manhã, eu vou, tá bom? Então já deixa o like aí no início do vídeo, pra não esquecer de deixar o like. Se inscreva no canal também, que não foi inscrito ainda. E bora pra mais um vídeo. Tô organizando aqui o quarto. Aí Pedro levantou, forrei minha cama, com lençózinho limpo. Vou pegar aqui, no guarda-roupa. Deixa eu ver, um lençol. Eu tenho poucas coxas, que é um travesseiro. Mas acho que eu vou colocar esse lençol aqui. Da de Pedro Vitor, vou colocar esse daqui mesmo. Vou pegar aqui. Da de Pedro Vitor, 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 vou pegar aqui. Eu tento deixar, minha gente, os travesseiros assim, em pé. Mas eles ficam meio desmolongados, aí eu prefiro deixar ele assim. Pelo menos não fica parecendo que estão brefo, né, caindo. Olha, eu divido também. É sobre isso aí. Ele fica. Vai estar pendido de um lado. Acho melhor deixar assim mesmo. É porque essas capas, ela é maior um pouco. Aí não dá firmeza no travesseiro. Mas pronto, aqui tá organizado já. Mas pronto, aqui tá organizado já. Agora eu vou me aprontar, trocar de roupa, tomar um banho. Eu só lavei o cabelo, não tomei banho ainda. E vou na rua. Eu fiz aqui bem rapidinho, minha gente. Tô até cansada. Porque eu tive que adiantar. A mãe disse que já tava pronta. Ela vai com a gente pra Lagarto. Aí eu quero ganhar tempo lá em Lagarto, né. Então, bora. Saindo de casa agora. Tá chovendo. Nem deu tempo de eu limpar a pia. E também de forrar outra cama. Outro quarto. Depois eu ajeito lá. Pedro. Pedro tá querendo comprar uma camisa do Brasil pra ele. Ele disse a ele que eu não fosse na rua e ia comprar. Mas hoje tá com muita chuva. Se der, a gente vai ver se acha a camisa pra ele. Quer também, Ed? Ele também quer uma camisa do Brasil. Vamos lá. A copa chegando. E eles tão querendo... Estar no clima. Vamos passar na casa de vovó, pegar a mamãe. Tô levando esse negócio aqui, ó. Na casa de vovó. Pra ela. Pra apoiar na cama dela. É aqueles rolinhos de... De berço de criança. Ele tem uma capinha aqui. Tá meio escuro. Tá parecendo encardito. Porque tá escuro. Vou levar pra ela. Chegamos na cidade já. Mamãe já ficou lá na casa dela. Agora a gente veio pra rua. Vamos ver se eu encontro alguma coisinha pra comprar pra minha sobrinha. E ver se eu acho também o que Pedro Vituquei. Deus é bom pra mim. Achamos uma vaga aqui. E parou de chover. Deus é bom pra mim. Vamos lá, minha gente. Vamos pra rua aproveitar. Cristiou um pouco. Saiu até um sol agora em questão de segundos. Não foi, Ed? Meu Deus. Por isso é que eu canto. Deus é bom pra mim. Já estamos voltando pra casa. Rodei, rodei. Lá atrás da camisa do Brasil pra Pedro Vitu. Compramos uma lá. Não foi o que a gente tava pensando. Mas tá bom. Porque os tamanhos, minha gente, não tem. Ou é pra criança ou de adulto. Não tem pra pré-adolescente, não. Mas vamos pra casa. Passar aqui no posto. Olha pra gasolina. Vamos pra casa. Ele queria também comprar um sapato croque. O que eles fez? A gente rodou também pra achar. Quando chegar em casa eu mostro as coisas que eu comprei. Foi mais difícil achar a camisa do Brasil certa do que o próprio. Oi? Foi mais difícil achar a camisa do Brasil do tamanho bom pra eu do que o próprio. Foi. Foi realmente. Foi mais difícil achar o tamanho da camisa do que achar o próprio. Porque a gente rodou mais procurando a camisa. Comprei também a lembrancinha pra minha sobrinha, a besteirinha. E agora vamos pra casa. Passei ali, peguei comida quentinha. E já é cinco pras doze. Eu vou engolir e ir pra escola. A camisadeira. Comprei assim. Eu queria uma branca com azul. Só que isso só tinha tamanho P. A única que ficou boa o tamanho foi essa pra ele. Acho que tá bonita, né, gente? É do Brasil. Depois a gente vê se comprar outra com mais tempo. Ou então comprar uma P pra mandar ajustar pra ele. Que olha, meu cabelo tá um brilho. Eu acho que é a luz. Claro. Tô precisando de cortar no cabelo. Sempre digo isso. Tô precisando de cortar. Quero cortar. Mas eu sou meio ruim de salão. Beleza. Pra tirar aqui essas partes que ainda tem selagem. Tem que agendar. Dá uma mulher pra eu vir cortar. Já tá grande também. Tá um calor hoje. Eu vim de casaco. Tirei o casaco. Fui lá na loja. Já tá um calor. Fome. Ó a nossa quentinha. Vamos almoçar. Quando eu chegar da escola eu mostro as coisinhas que eu comprei. Bem pouca coisa mesmo. A gente tem uns ventos aqui. Vai chover muito agora. Eu vou almoçar porque eu tô com pressa. Jogando em casa agora. Passada. Tô com sono. Muito sono. Eu vou dormir muito essa noite. Ele limpou aqui a frente. Ele limpou aqui de mão. Parece que os matinhos eram tanto de mato que tinha. Mas rapidinho nasce novamente. Aqui. Tocou tudo. Mas pra nascer quando chama assim é rápido. A gente comprou essa camisa do Brasil. Vocês viram, né? E essa daqui eu comprei ontem pra ele. Eu ia comprar outras. Só que eu achei que não ia dar o tamanho. Mas ficou bom. Aí depois eu vou comprar mais. Eu pensei até que eu ia hoje lá na loja pegar mais dessa. E outras cores. Mas não deu tempo. E comprei. Essa aqui é pra minha sobrinha. Aqui é uma necessézinha. Pra colocar maquiagem. Toda peludinha. E um brilho. E comprei também esse joguinho aqui de pincel. Aí eu comprei pra mim. Essa presilhinha. E duas dessa. Só foi isso que eu comprei hoje, minha gente. Aí tem o croc-croc que eu te devido. Aquele sapato. Tá lá com ele. Que ele já calçou hoje, né? Vou acender aqui o incenso. Isso aqui é pra... Moriçoca. As moriçoca não vêm pra cá. Ou pra elas saírem. É bem cheirosinho. Mas não funciona muito não, esse. Eu comprei esse negócio porque eu ouvi falar que ele é... Tangeia as moriçoca, né? Não ficava com moriçoca dentro da casa. Mas esse não prestou, não. Eu acho que não é desse que o pessoal tá usando, não, por aqui. Porque diz que funciona. E essa vai ser minha janta. É cuscuz com leite. Amo isso aí, minha gente. Isso que tá em cima aqui, ó. Aí é manteiga. Manteiga não. É nata. Delícia. Vou fazer aqui um bolo de massa pronta. Já coloquei aqui as coisas. Três ovos, duas colheres de margarina ou de manteiga. Eu segui aqui as instruções aqui do pacote. Eu comprei essa massa no dia que eu fiz as compras de mês e não tinha usado ela ainda. Eu vou usar essa de chocolate. É aquele bolinho sem erro, né? Sempre dá certo. Eu acredito que vai dar certo. Já fiz a pior parte, que é untar a forma. Que eu acho que a pior parte é untar a forma. Na hora de fazer um bolo, já tô pré-aquecendo ali o forno. E ainda tô com a pia desse jeito, ó. Cheia de coisa da nossa janta. Aí eu já coloco o bolo pra assar e já lavo também essas coisinhas aqui junto agora. Depois que eu acabar de fazer o bolo, eu já deixo a pia limpinha. Dei uma batida aqui no ovo, junto com a margarina. Ali na embalagem fala pra colocar tudo junto e bater. Só que eu gosto de sempre dar uma batidinha. Pra ver se tirar algum possível rancinho de ovo. Pronto. Agora eu vou colocar esse aqui, ó. A massa e o leite. Não acredito que aconteceu isso. Olha o que foi que a bonita fez. Ligou o negócio da batedeira com esse negócio sujo de bolo. Aqui fora, olha. Sujou tudo, minha gente. Tudo, tudo. Aqui. O meu celular, eu pedi pra ele limpar. Ó. No chão. Tá sujo. Tudo sujo. Tudo sujo. E a roupa da bonita, toda cagada. Ai, meu Deus. Quanta sujeira eu fiz. Isso mesmo, né? Ó. Acabei de bater. Ó pra isso. Agora já vou colocar ali na forma e colocar pra assar, né? E limpar essa sujeira daqui. Então, esses professores precisam fazer a pegadinha baseada. Não, eu já assisti. Não, eu já assisti. Já limpei essa parte onde a bagaceira tava maior. E a gente tinha bolo até ali atrás, né? Cruzes. Meu amor, não tá lindo. Agora tá limpo aqui. Aí eu tive que limpar o chão pra eu poder vir mais um pouco pra cá. Porque senão eu ia pisotear aqui onde tava sujo. Ó. Não, falar a verdade. Não esperava por isso não, agora à noite. Sorte que eu não me melei. Só a roupa. Aí eu não preciso tomar banho. Porque a água tá muito fria. Agora eu vou dar uma organizada nessa aqui. Acabei de desenformar o bolo. Coloquei aqui nesse porta-bolo. Fiz minha armengação aqui, ó. Pra as formigas não chegar nele. Porque se não fizer isso, não colocar uma água, dá formiga. Deu certo o bolo. Sempre dá. Quase sempre. Uma coisa que eu faço pra os bolos não solar, que eu acho que funciona. Sempre que eu coloco a faca, vejo que ele tá bom, eu tiro ele da grade de baixo. Coloco na de cima e deixo mais um tempinho. Não deixo muito tempo pra ele não ressecar tanto. Mas eu deixo pra ele ficar mais consistente um pouquinho. Porque aí não corre o risco de ele tá um pouco por dentro ainda, um pouquinho mole. E dá aquela soladazinha. Não sei se sola. Isso é o que faz o bolo solar, né? Mas eu faço assim e sempre deu certo. Vou partir aqui um pedaço. Quem vai provar é Pedro Vita. Já esfriou um pouco. Parece que tá fofinho. Eu não como, né, minha gente? Enfim, aqui é o que eu vou poder tirar. Ó. Ficou perfeito. Quem vai provar vai ser Pedro. Diga aí, mãe, se ficou bom o bolo. Tá aprovado? Sim. Então, minha gente, tá aprovado o bolo. Ficou bem fofinho ele. Bem fofinho mesmo. Passando aqui pra encerrar o vídeo. A cozinha tá um cheiro de ovo. Amanhã eu tenho que dar uma limpada mais caprichada nela. Passei o pano, passei o produtinho, mas ainda fica aquele cheirinho. Por causa do bolo que a bonita aqui derrubou, né? Jogou no ventilador. Na pia ali só tá mesmo a... A forma do bolo, que eu não tive coragem de lavar, vai ficar pra amanhã de manhã. Tá ótimo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e acompanhar um pouquinho da minha rotina hoje. Já deixa o like aí, aí. Quem gostou do vídeo. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!